Hoje é domingo, nada pra fazer! Eu e a Alessandra aqui falando da vida dos outros. Não que a gente goste, viu? Não que a gente goste. Não que a gente goste da vida de ninguém. Tu tá sabendo de Vitória? Tá uma lasanha lá no forno. Tu tá sabendo de Vitória? Tu não tá sabendo não? Vai mudar daí da casa. Não pagou aluguel? Dois talão, dois talão vencendo também. Dois talão. Tu tá sabendo da filha dela, né? De Aline, né? Tá grávida. De novo, não sabe nem quem é o pai. Não sabe nem quem é o pai. Pior de tudo, não é nada. Minha raiva toda é essa que ela não sabe quem é o pai, moleque. Eu com essa lasanha não quero mais lá. Peito na barriga. É o quê? Tô pegando no teu peito por acaso? Ei, Tio Juninho! Oi, Vitor. Gene disse que tá rindo pra cá. Fazer o quê? Gene disse que tá rindo pra cá. Fazer o quê? Quem chamou ela aqui? Se eu tô conversando com a Alessandra. Ela vai fazer o quê aqui? Que miséria. Vitor, corre lá. Desliga a lasanha. Desliga lá, Vitor. Sabe o que a gente vai fazer? Eu não vou nem ser defesa. Não, nós não vamos sair daqui da porta não. Vamos ficar aqui na porta até ela ir embora, viu Alessandra? Até ela enjoar ir embora. Porque minha filha chega e só sai depois que come a lasanha. Esses vizinhos mais educados que vem pra sua casa comer, sem ser convidado, sem... Não, comer não. Chega dia de domingo esses vizinhos desgraçados vem pra sua porta, não é Alessandra? Vem pra cá pra fingir que vai conversar na sua porta. Quando vem que já tá dentro da sua casa já perde um pouquinho de água, já tá dentro da sua cozinha já começa a ver as panelas fez o quê de comer hoje e lá em casa a gente não fez nada porque fulano viajou, começa a botar desculpa, mentira, que eu não tinha. Mas eu não sou obrigado não, gente. Meus quase nada que eu tenho dentro de casa é dividir com ninguém. Quando eu posso, eu posso. Não é não, Alessandra? Fala aí. Fala aí. Diz que quando pode, divide. Quando eu posso, eu posso. Quando eu posso, eu posso. Nunca divido. Dá. Ah, sim. Pra mim eu nunca dava. Agora vem pra cá, deixa ela chegar aqui. Isso, quando ela chega aqui, eu vou te dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tu não sai de ruim de mim não. Nós não vamos sair daqui dessa porta. Nós não podemos entrar pra dentro de casa. Viu, tu vai fazer aquela lasanha, não foi? Então ninguém vai comer essa lasanha agora. Até ela ir embora. Porque se ela entrar e comer um pedaço eu te mostro com quantas cocadas se enche o tabuleiro da baiana. Tu tá brincando comigo? Mas, rapaz, eu não tô pronto pra ficar dando comida a esses vizinhos desgraçados. Pior de tudo não é nada. Minha raiva toda é essa, porque esses vizinhos saem de lá das suas casas, vem pra casa. Não é não, Vitor? É. Comer, comer, comer igual um bicho, não é, Vitor? É. Não traz um quilo de açúcar, não traz um quilo de feijão. Chega de domingo, diz que o marido tá na roça. Pura mentira. E é uma coisa que eu não gosto de falar da vida dos meus vizinhos. Você tá olhando com o cara feia? Não, eu não tô dizendo que é, então é. É o que ela sendo aqui? Ela tá olhando com o cara feia aqui? Nada. Hã? Nada. Já comeu hoje? Não, como é que não vai comer se a outra tá vindo pra aquela porta? Como é que come essa ruma de miséria? Ó, a porta já tá aqui. Chegou e sentou. Onde? Chegou e sentou. Veio visitar, não foi? Vamos ficar conversando aqui na porta. Ninguém vai entrar pra dentro de casa agora. Primeiro porque eu não fiz nada, tu fez alguma coisa? A água não caiu hoje. Nem adianta dar sede. Nem dar sede porque lá em casa não tem água. A água não caiu hoje. Minha raiva toda não é nada. Minha raiva toda é essa, não é não, Vitor? É. Eu fico só observando o pior de tudo que só anda assim, ó. Juntinha. Ó lá, ó. Juntinha. Dando gás nos maridos. Uma tem um xodó. A outra tem outro xodó. A outra não ajuda a pagar aluguel. Pior de tudo mesmo. A outra tá grávida. Pergunta se sabe quem é o pai. Não é não, Vitor? É. Agora quer dizer que eu sou ruim? Ruma picanha, minha filha. Eu não tô pronto pra tá dando comida a fim de maltilde, não. Cadaquá no seu cadaquá. Quem pariu bateu, os que se balançam. Por isso que Vitor leva aqui, ó. Na linha curta, linha dura, minha filha. Pra quando a mãe dele voltar, ver que eu cuidei foi sozinha. Não foi não, Vitor? É o que você não tá trazendo esse besta assim? Quem tem medo desse besta? Nada o quê? Deu no grau. Só que eu tava na minha casa. Pior de tudo, né? Aqui já vai duas passando ali, ó. Pra pegar os maridos as outras. Aqui nesse bairro o pior de tudo não é nada. Aqui eu só observo e fico quieto, tá? Não posso falar nada, né não, Vitor? É. Não posso me intrometer, porque se eu se intrometer... Escuta, pera. Escuta, escuta, escuta. Repara, 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 repara. Porque se eu for falar da vida, a mãe ainda acha ruim. As mães vem pra cá me dizer desaforo. E se me dizer desaforo eu digo logo que tá indo atrás de macho, pegar o marido as outras. Que eu não guardo no seu baú. Tô mentindo, Vitor? Não. Pior de tudo não é nada. Pior de tudo que a roupa é cara de um short de kenga desgraçado. Compartilha esse vídeo, marca suas amigas. Pegue esse viado. Beijo na raça que galinha não tem ombro, não tô boa, não tenho previsão de melhorar. É ou não é, Vitor? É. Comigo é assim. Esses vizinhos desgraçados que repassou a porta, se lambuzaram, não traz nada, mas quer sair com a barriga cheia. Não procedeu. A minha língua felina com o meio. Não é, Vitor? É. É o que, Alessandra? Tô falando nada.